Olha o time do Corinthians encerrando na saída, Fred, colou pro David na cara do gol! David, gol do Cruzeiro! Não fez a parte a defesa, erra na saída e é muito comemorado o Fred, inclusive junto com o David, por ter participado do lance, olha a saída errada da defesa do Corinthians, depois de uma dividida, a posição do Fred, aparentemente o Léo Santos dá condição, o Fred dá um passe açucarado, doce, doce, doce pro David, do jeito que ela chega, vai pedindo pra ser tocada com sutileza, o Cássio saiu, não deu pro gigantão goleiro do Corinthians, Bola pro fundo do gol! David, camisa 11! Bola vai sobrando, olha a chegada perigosa, David dentro da área, atirando o goleiro! Gol! É do Cruzeiro! Lucas Silva, trabalhou, procurou o David, no meio do caminho, cortou o Douglas, voltou com o Fred, agora! Rolou pro David, saiu o Cássio, vai bater, é gol! Gol! É do Cruzeiro! 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 O Léo, o Gustavo Nisse, é pra você David, essa reta final, Fred, que assistência, é perfeito o passe da entrada na área, procurou o David, sai o Cássio, aí o Toque, sutil! E a bola vai pro fundo da rede, ele sai para o abraço, por você Cruzeiro, dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé de PH, Salvador! Na frente o Cruzeiro, David camisa 11, ele é rei, 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 ele! Emoção azul, estrelada, pela primeira vez aqui no Meneirão, David! Assim vai, 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 vai! Vai com o Cote, vai dar fé, vai, 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 que a fé não custou, vai, agora o bonito, Meneirão! Um para o Cruzeiro, David, Corinthians nada! Não correr nenhum tipo de risco E o Cruzeiro jogando, isso é o Cruzeiro Lá vem Fred, é bom momento, vai sair o gol do Cruzeiro O David vai marcar, atirou no Cacho Gol É do Cruzeiro É de David Depois de uma jogada brilhante Do atacante Fred que dominou Falou num show garçom, mas vou servir Rolou a bola até o David Ele chegou dentro da área Junto praticamente ao goleiro Cacho Numa jogada que começou no meio de campo Dois jogadores e o Corinthians perderam a dividida A bola sobrou pra Fred Açucarou pra David Que toca pro fundo no gol e faz o primeiro gol Do time do Cruzeiro 14 minutos, 10 segundos Jogados, futebol do primeiro tempo Dá lá David Cheiro de gol, um para o Cruzeiro O zero para o Corinthians Vendeu o detalhe do gol, Luiz Teixeira Toma a menor, penetrou, abeliu, invadiu, para o marcado, trancando, atenção para a paixa, gol, 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 Numa jogada sensacionável Fred, que penetrou esplendidamente Rolou pela David, que penetrou bem, com categoria chutou no canto esquerdo Fazendo o momento maior do futebol Quando eram decorridos 14 minutos no primeiro tempo O Cruzeiro abre o marcador do Miranão E todo mundo foi abraçar o David Agora sim, um para o Cruzeiro, zero para o Corinthians Panciari O Cassio para dentro, o toque na frente, o brinco do Pena para a Bancuete A Baracel para o Fred, o Fred tem a frente David rolou para David, vai marcar Tocou, é gol! Gol! Jovem Pan! Gol! O Cruzeiro! É de David, número 11! E vem o time do Cruzeiro O Raph deu poder, o Delino Pianardo deu junto com o Douglas Samba em bobeira Por ali, a bola sobrou para o Fred O Fred, inteligente, não foi fodinha Sabe o que faz, solta gol para o David Na saída do goleiro, um Cássio Ele deu um tapa de perna aqui à esquerda Marcando o primeiro para o time mineiro Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro Corinthians, zero E aí Cássio vai fazer o que? Vai buscar! Vamos ver Pode ser, olha o Cruzeiro tentando o lançamento Chegou na hora, mas sobrou Fred, Fred, olha o toque David vai marcar, que golaço, a bola passa Gol, 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 gol Gol! Gol! Serão cabuloso Arrasca David Arrasca David O mesmo toque do Uruguai Arrascaeta, o David fez Arrasca, David Sensacional Por cima do Cássio O Cássio deve estar assim, de novo não Outra vez, que passe do Fred também Como eu falo, como dá assistência ao Fred Fica tudo fácil Com ele, todo mundo começa a marcar gol no Cruzeiro E agora foi o David Daí, um toquinho por cima Que sutileza, hein? Em Espoletica Azul